Hoje o dia vai começar bem porque tem yoga. Então eu vou preparar um suco para potencializar a ação do exercício e vou usar ele mesmo para fazer um pudim pós-treino que eu vou levar na minha lancheira. Mas antes eu vou escovar o dente. Então eu vou ensinar vocês a preparar uma pasta de dente natural, saudável, que além de não fazer mal, vai te fazer bem. A nossa pasta de dente vai ser muito simples de fazer. Vamos usar ingredientes naturais e saudáveis, começando pelo óleo de coco. O óleo de coco é anti-inflamatório, antibacteriano, antisséptico. Na verdade, uma boa escovação com óleo de coco já resolve, mas a gente vai usar ingredientes que vão ajudar ainda mais. A gente vai usar bicarbonato de sódio. Só um pouquinho, que ele vai ajudar a clarear o dente, mas ele é abrasivo, então não pode usar muito para não prejudicar o esmalte. Vamos usar raspas de joá, que vem do joazeiro, que tem ação anti-inflamatória, antibacteriano, antisséptico. Ele é um milagre da natureza. Ele é um pouquinho amargo, então não pode botar demais. Mas ele vai fazer muito bem para a gengiva. A gente vai usar também óleo essencial de cravo. O cravo até era usado antigamente pelos dentistas para anestesiar a boca. Então a gente vai usar umas 6, 7 ou 8 gotinhas de óleo essencial de cravo. A gente vai colocar também gotinhas de óleo essencial de menta. Não precisa. Se você tiver, você coloca, porque dá aquela sensação de refrescância que a gente está acostumado. E é um benefício a mais, porque também é anti-inflamatória. E agora a gente vai misturar. A pasta não vai ficar branquinha, como a gente está acostumado, mas quem tem que ficar branco é o seu dente, não a pasta. Ela não vai fazer espuma. Isso é facinho de acostumar. Fica com um cheirinho maravilhoso. Já está pronta. Agora eu vou colocar num vidro, com tampa para conservar melhor. O óleo de coco é um conservante natural. Então você pode fazer a maior quantidade e vai usando durante o mês. A vantagem de você fazer essa pasta de dente em casa é porque ela é muito mais barata do que se você comprar uma natural pronta. E vai render muito mais. Então agora eu vou preparar a vitamina, que eu vou tomar uns 30 minutos antes da ioga. Para isso eu vou usar a beterraba. Pode ser crua, mas quando você dá uma pré-cozida, uns 5 minutinhos, você estimula a absorção dos nutrientes. Vou usar um pouquinho de maçã. Vai com casca e tudo. Está lavadinha, orgânica. Se não for orgânica, você tira a casca. Um pouquinho de cúrcuma. Ela é parecida com o gengibre, só que ela é mais amarelinha e um pouquinho menor. Para absorção da cúrcuma, eu vou usar uma pitada de pimenta do reino, que ajuda a cúrcuma a ultrapassar a barreira intestinal. Vou usar também água de coco. Se você quiser, você pode usar água. E coloca uma colherzinha de chá de óleo de coco, que além de ser termogênico, o óleo de coco, vai ajudar na absorção dos nutrientes todos que a gente está colocando. E vai ser uma vitamina, porque vai ficar um pouco mais grossa do que um suco, porque a gente vai usar o tofu. O tofu, quando você bate, fica numa consistência maravilhosa. Parece que você colocou um creme de leite. E dá essa cremosidade muito gostosa para uma vitamina. E agora eu vou pegar o último ingrediente, que é amelado de cana. Tem muito ferro para vegetariano, é sensacional. Não precisa colocar demais, porque ele já adoça bem. E tem caloria, então não vai abusar do melado também. Eu ainda vou colocar mais três ingredientes, mas que são muito energéticos e termogênicos. Como eu vou usar essa vitamina para fazer o pudim, que eu vou comer depois do treino, eu não vou colocar esses três. Então eu vou bater, vou separar um pouquinho para fazer o pudim, e aí eu coloco os outros ingredientes para tomar a vitamina. Vou separar um pouco então para o pudim, que eu ainda vou terminar de fazer. E vou colocar canela, gengibre e maca peruana. Canela e gengibre juntos, eles são mais absorvidos. São dois termogênicos muito poderosos. E agora eu vou colocar a maca peruana, que ela já está em pó. Eu comprei assim no mercado, tem em lojas de produtos naturais, mercado público. Ela é mais comum do que você imagina. E ela é muito energizante, ela está associada à fertilidade e à vitalidade. E agora sim eu vou bater e vou tomar. O bom é que você faz duas receitas em uma e suja o liquidificador uma vez só. Dá tanta energia que você tem que ir correndo para a yoga mesmo. Muito boa! Então agora eu vou preparar o pudim para comer no pós-treino, depois da yoga. E vou usar o que eu já tinha separado da vitamina. A gente vai colocar alguns ingredientes para acrescentar alguma proteína. O que vai ser? A chia, que é uma sementinha pequenininha, mas que é muito proteica. Em 100 gramas tem 18 gramas de proteína. Em contato com o líquido, ela vai soltar um gel, que vai ajudar a dar consistência para o nosso pudim. Vou colocar uma colher de semente de linhaça dourada, que em contato com o líquido também solta um gel. E em 100 gramas tem mais ou menos uns 29 gramas de proteína, além de ômega 3, ômega 6, ômega 9. Vou colocar flocos de amaranto, que eu gosto muito pela consistência que dá, porque tem muita proteína. Em média, 23 gramas de proteína em 100. E vou colocar mais um ingrediente, que eu deixei por último, que eu gosto muito de preparar, que é o leite de coco. Uma xícara de coco seco, fresco. E aí a quantidade de água que você vai colocar depende da consistência que você quer. Eu coloco em média 3 xícaras de água quente para uma xícara de coco. E bate por uns 2 minutos agora. Você pode coar ou não. Para o pudim, eu não vou coar, porque eu gosto dos pedacinhos. Vou colocar aqui umas 5 colheres de sopa, vai ficar gostoso. E a gente ainda vai acrescentar nutrientes. Porque o coco é muito poderoso. Ele é considerado um dos 10 alimentos quase completos e perfeitos da natureza. E mistura tudo. Nesse momento, você vai achar que está muito líquido. Que não virou um pudim ainda. Mas é que a chia vai soltar o gel, a linhaça vai soltar o gel, o amaranto vai interagir com os outros ingredientes. E na hora que eu for comer, depois da yoga, já vai estar em consistência de pudim. Você pode guardar o leite de coco na geladeira. E dura mais ou menos uma semana. E o tofu, pode guardar na geladeira, num pote aberto. Pode colocar água ou não. Eu não vou colocar, porque eu quero que ele dê uma secada. O pudim já está pronto. Daqui a uma hora e meia, quando acabar a prática, ele vai estar na consistência perfeita. Até mais. Tchau. 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 Tchau.